O poder da canção, no encontro de ontem eu falei muito sobre isso, o nosso canal da garganta é o espelhamento do nosso canal vaginal, então o poder que a gente gera aqui é o mesmo poder que a gente gera aqui, são espelhamentos, e cantar essa canção pra trazer essa mulher é usar a voz da alma, eu te quero aqui, chama pelo nome, que você chama essa mulher, né? Então você usa esse poder quando você sussurra uma verdade pra alguém, né? Quando você sopra, e assim, antigamente no espiritismo, antes quando estava aberto os santos espíritas, o passe era na aura da pessoa, né? Você não encostava, mas a sua mão circundava aquele corpo, antigamente o passe era feito com sopro, Jesus fez muito isso, né? O passe com sopro parou de fazer, porque assim, é um jeito de se contaminar pessoas também, mas o sopro traz vida pro doente, e esse sopro vem daqui, vem desse poder, dessa garganta, então assim, quando eu crio alguma coisa com a minha fala, quando eu expresso, quando eu trago pro mundo, quando eu dou vida, né? Pela palavra, é um hino de criação, e quando eu coloco a minha expressão pra fora, esse é um ato extremamente solitário, solitário, não é solidário, é solidário quando traz solidariedade, é solitário aqui, é um ato solitário, mas também é um mergulho de amor quando você se expressa, né? Porque você gera um vínculo com quem tá te ouvindo, pode ser você mesma, se você estiver sozinha, e daí criar esse vínculo com a sua mulher selvagem, é você vai criando uma capacidade de recuperação nesse espaço dentro de você, que é um espaço novo, que tem a tua idade, mas que também é um espaço antigo, né? É um espaço entre mundos aí, e daí ela fala que essa casa da La Loba, da mulher que tudo sabe, é um espaço onde as mulheres encontram os lobos, e aqui ela começa a falar das dualidades, né? É onde a mente encontra o instinto e se misturam, é onde a mulher com a sua vida rotineira encontra a sua vida mais profunda, né? É quando a racionalidade encontra o ilógico, encontra o mito, por exemplo, e daí a mulher, ela se une e vira a mulher lobo, né? E aqui ela fala, gente, o sistema imunológico, que é o que eu já tinha dito pra vocês antes, o sistema imunológico do corpo, ele está intimamente ligado ao misterioso, ela conta isso, ao misterioso terreno psíquico. Então, e é o trabalho que a Lu faz, que é um trabalho super lindo, né? Eu posso me fortalecer ou me debilitar pelo pensamento consciente, pelo meu pensamento consciente. Então, esse é o poder da fala, o poder das afirmações positivas, né? Então, a mulher, ela vai assumindo diferentes disfarces nos seus sonhos, nas suas experiências criativas, que traz intuição, traz informação, né? E isso vai compondo uma força que traz o poder de criar pra ela, então ela cria ideias, cria imagens, cria projetos, né? Ela vai existindo, ela vai se tornando visível pra si e para os outros, né? E daí ela tem uma frase, a Clarissa, que é assim, tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado, né? E daí, nesse espaço entre o mundo inconsciente e o consciente, e o inconsciente coletivo, que Jung chama, né? É onde está essa riqueza psíquica linda, onde a gente junta a psicologia com a biologia, onde elas se fundem e se influenciam, né? Então, o meu jeito de ver o mundo, as minhas afirmações, os meus pensamentos, como eu me sinto a respeito de mim, vai influenciar o meu sistema imunológico, vai influenciar a minha biologia, né? Então, é lindo de entender essa revitalização que vem de dentro, né? E que também inspira. Ela fala, inspire o perfume do que é sagrado. Eu acho linda essa frase dela. E daí ela fala, ok, então tá bom, como que eu faço pra acessar esse mulherão da porra que tá perdido aqui dentro de mim? E daí ela fala, você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso pintando, rezando, orando, né? Cantando, fazendo artes criativas ou com uma solidão intencional. Sabe aquele momento de retiro seu? Retiro do silêncio seu, sozinha. Ou com uma imaginação ativa, mexendo em você com o teu corpo, entendendo os seus sonhos, correndo por histórias, né? E daí é essa a proposta dela no livro, trazendo histórias. Ou até viajando. E daí ela fala, a liberdade que isso traz pra gente movimenta tudo, tudo que tá parado, né? Então, a gente faz uma faxina interna aqui. Movimenta tudo e a gente consegue falar mais, expressar a nossa raiva quando a gente tem raiva e criar mais, né? Então, essa atividade de pintar, rezar, imaginar, ela vai se retroalimentando, né? Vai se retroalimentando e a gente vai preenchendo a gente com uma sensação de amplitude, de grandeza, de completude. E a gente vai cada vez mais indo pra um estado psíquico de saúde, de fortalecimento. E daí esse estado psíquico, agora unindo com o mito dos rabinos, ela fala, é um estado psíquico de percepção com o presente, com as experiências que você vive. E daí ela fala dessa, de restaurar os ossos, né? A loba cantou sobre os ossos e esses ossos renasceram. Essa foi a experiência, né? A experiência dessa mulher que é a loba e é a mulher que renasceu. Cristo levantou o Lázaro, ressuscitou o Lázaro. Ísis restaurou o corpo do irmão, que todo dia era assassinato pelo outro, só que se esse irmão não vivesse, não teria o amanhecer, o sol não nasceria. E Deméter resgata a Persephone, que é sua filha, da terra dos mortos, uma vez por ano, pra que se faça o verão. Então, ela fala que em diferentes histórias de ressurreição, em diferentes culturas, religiões, civilizações, épocas, elas contam pra gente como é a vida e a morte andam juntas. Neste momento, a gente tá vendo muito isso, infelizmente, né? E que a nossa grande tarefa é entender o que a nossa volta e dentro de nós deve viver e o que deve morrer. Então, eu passo pelas experiências, como os quatro rabinos passaram pela mesma experiência. Como eu vivo essa experiência? O que eu permito deixar viver, visejar, prosperar, florescer? O que eu alimento? E daí tem aquela questão, né, também, que agora eu lembrei aqui do... O que eu alimento dentro de mim, né? O lobo mau ou o lobo bom? É o que eu alimento dentro de mim que me torna eu. Então, aqui, nós somos mãe da vida e mãe da morte. A primeira lição aí pra vocês é permitir a morte aquilo que deve morrer e permitir a vida ao que deve viver, né? E que as mulheres, elas carregam em si... É uma parte bem bonita do livro. Essa luz da vida, né? E ela fala que a luz, ela está ligada não ao coração, está ligada aos nossos ovários. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, potencialmente, nós estávamos em potencial dentro do útero de nossas avós, quando nossas mães estavam sendo geradas. Então, aquela menininha dentro da barriga da minha avó, aquela menininha que era a minha mãe, bebezinho, já tinha nos seus ovários metade de mim. Tudo que a minha avó sentia, eu senti também, porque eu estava dentro da minha mãe. É pelo ovário que a gente consegue dar luz à vida. E daí ela fala, os ovários e os óvulos são sementes, né? Então, pode acontecer um deserto, onde tiver. Se eu tenho as sementes, eu tenho a fonte da vida, né? Então, todas as sementes que eu armazeno em mim, e não só os óvulos, né? Elas podem nascer, né? Então, ter semente significa ter acesso à vida, né? E a vida de tudo, porque uma árvore nasce de uma semente, né? E a semente, eu tenho ela, eu posso semear, eu posso germinar, eu posso fazer brotar. Então, ela fala, coloque suas mãos nos seus ovários e sinta o poder da sua vida, né? E a semente, ela tem a mesma função do que os ossos. A semente, ela é a base, ela é a origem. E daí, aqui eu trago para vocês uma tarefinha de casa, para vocês germinarem algo. Se vocês não comem comida germinada, germine. Eu adoro germinar lentilha, super fácil. Doze horas na água, depois doze horas na peneira, só escoando. E sai todo o narizinho dela para fora, assim. E o poder da enzima, assim, quando a gente solta aquela água, solta toxinas de proteção da semente. Que são as toxinas que nos dão gases. E quando a gente come o grão, a semente germinada, é a semente cheia de vida. Porque ele fala, nossa, vou virar uma árvore, vou colocar todo o meu potencial para fora, então. Daí, ele começa isso ao brotar, o brotinho. E daí, a gente come, quando a gente come a semente germinada, a gente se nutre com muito mais vida. Aquele feijão não é só um feijãozinho. Você tirou o saquinho, pôs na pressão e fez um feijão. Não, em termos de riqueza, em vitaminas, proteínas, minerais, é bem diferente. Mas a minha proposta para vocês estarem aqui de casa, lembra quando a gente era pequenininho e colocava uma sementinha de feijão no algodão só para ver o brotinho nascer? Então, além de fazer para comer também, faz um para ver crescer, sabe? Para ver o poder daquela, tipo, poxa, aquela semente dura. Não dava nada para ela, parecia uma pedra. Agora, de repente, isso aqui brotou uma flor, brotou uma flor, um caule, um galho. Essa questão de sementes e ossos, ela compara no livro, né? A base, a parte da origem, quando você coloca a semente, cria a vida, germina. E daí ela fala, tanto faz se são ideias minúsculas, quanto as mais importantes ideias que estão por aí. E todas elas, as minúsculas e as gigantescas, arrasadoras, elas estão esperando na nossa mente e nos nossos atos para que se manifestem. Então, assim, eu hoje, começar pequenininho, começar com vocês aqui, para mim está ótimo. É uma sementinha, eu estou brotando, eu estou germinando. Tenho certeza que esse movimento vai crescer, né? Então, tudo tem o seu tempo. A gente está numa sociedade muito fast food. Então, entender que as coisas têm o seu tempo para algo que é novo, para uma proposta nova, está tudo bem. E daí ela fala, vamos... As mulheres enriquetas, que eu atendi muita mulher enriqueta no meu consultório. Ela é uma psicóloga junguiana, né? E daí, assim, as mulheres enriquetas são aquelas... Na verdade, eu não me sinto mal, mas eu também não me sinto bem. A solução que ela propõe é ótima. Ou seja, está faltando esterco, está faltando merda. A cura, ela está nessa laloba, nessa que resgata os ossos, né? O que aconteceu com a voz da alma? Ela fala, o que tirou a sua voz? Vocês conseguem identificar, neste momento, o que tirou a voz de vocês? Que é essa voz que cria, que dá poder, que faz ressuscitar? A gente precisa identificar, né? O que tira a nossa voz para que a gente fique bem atenta, para que isso não volte a tirar a nossa voz, né? E daí, ela fala que essa mulher selvagem... Ela fala um trecho que hoje está dentro de uma música da Sandy. Ser jovem quando velha e ser velha quando jovem. Ela fala, ser jovem quando velha é estar conectada ao instinto. E ser velha quando jovem também é estar conectada ao instinto. Porque estar conectada ao instinto é sempre saber o que vem depois. Então, se eu sou uma velha, mas tenho uma cabeça de jovem, eu estou intuitiva. Eu não liguei da vida. E se eu sou uma velha quando jovem, eu não sou doidona. Eu escuto os meus instintos e estou esperta. Eu não sou aquela que vai para toda a festa e toda a farra sem saber onde que eu estou indo. Então, ela fala, se você se perdeu nessa conexão da sua velha com a sua jovem, da sua jovem com a sua velha, a gente consegue recuperar isso com esses exercícios psíquicos... É bem bonito essa expressão. Exercício psíquico deliberado. Ela fala... Os ossos são essa parte incólume, que está lá, indestrutível, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizada. E daí ela termina o capítulo assim, dando essa bofetada. O brasileiro, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Está produzindo seres humanos que estão consumindo toneladas de antidepressivos, toneladas de remédio para conseguir dormir. Só quem já passou por uma depressão, por uma insônia, sabe o quanto isso é prejudicial para a saúde. Hoje, o preço é muito alto, a gente paga com a nossa saúde mental, nem é mais saúde física. Antigamente era um parto, era diabetes. Eu não conheço... É difícil conhecer uma mulher que não utiliza antidepressivo hoje em dia. E que bom, está dando conta da vida, está tudo bem. Mas que civilização é essa que se chama civilizada, que faz isso com as pessoas e principalmente com a mulher, que é a origem da vida? Que é o portal pelo qual os espíritos chegam neste mundo. A proposta do livro é de empoderamento, é de fortalecimento de todas as mulheres. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com ele. E também...